O prazo só começa na segunda, mas o seu arno já está com a papelada do imposto de renda toda separada. A ideia é estar logo no começo da fila da restituição. Antigamente até eu demorava um pouco para fazer a declaração, né? Assim, não dava. Agora, nos últimos anos, é sempre nos primeiros dias eu já estou mandando. Porque já deixa tudo organizadinho, né? Fica mais fácil, bem mais fácil. A principal mudança esperada pelos brasileiros, que era a atualização da tabela, não aconteceu. Foram apenas pequenas alterações, como menor prazo para entregar a declaração, que neste ano encerra no dia 29 de abril, a possibilidade de declarar testes de Covid feitos em laboratório e a forma de recebimento da restituição, que agora pode ser feito pelo PIX, exclusivamente com a chave do CPF. Antigamente, para mudar uma conta, você teria que fazer uma retificação. Com o uso do PIX, não há mais necessidade, acabou essa burocracia. Você muda o PIX e só informa o banco que você quer receber ou que você vai pagar. De acordo com a Receita Federal, cerca de um milhão de goianos devem fazer a declaração. O principal critério é quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil, como salários, aluguéis e até o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, este ano, praticamente não houve. E também a Receita não tem uma legislação específica dele este ano. Portanto, quem recebeu o auxílio emergencial, se recebeu algum, vai ser um rendimento tributável. Todavia, não terá que pagar multa nenhuma porque a lei não fez uma declinação sobre esse exercício. Mas é importante ficar atento também aos outros critérios. Quem teve rendimentos isentos ou sujeito a tributação direto na fonte acima de R$ 40 mil, que são o que? Ganhos de capital, aplicações em bolsa de valores, criptomoedas e também quem tem bens e direitos num valor superior a R$ 300 mil. A gente sempre orienta o contribuinte para procurar um profissional da contabilidade, que é o profissional que está habilitado e gabaritado para auxiliar o contribuinte. Obrigado. Obrigado.